Todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Legenda Adriana Zanotto